Como você já sabe, durante esse mês nós divulgamos todos os detalhes da Deutsche Fest que aconteceu na cidade de Missal. E agora vamos mostrar o resultado do primeiro dia dessa festa, que reuniu ao todo mais de 20 mil pessoas. Música boa, gente animada e muita alegria na Deutsche Fest de 2019. Já no primeiro dia, o evento reuniu jovens, adultos e crianças durante o já tradicional desfile de carros alegóricos. Com muita alegria, a população do município de Missal participando e também da região. E nós temos a grande satisfação de recebê-lo. Logo no começo da noite, a chuva chegou até a cidade de Missal. Mas nem isso foi capaz de espantar o público, que lotou as ruas da cidade. Todo ano a gente está aqui com a família toda, prestigiando, com amigos, familiares. E é sempre uma novidade. Todo dia o povo está inovando e assim, estou muito feliz por estar aqui. E eu acredito que a noite vai ser bacana. A cidade, além de receber visitantes de toda a região, foi palco também para os missalenses, que levam a cultura germânica no coração. Além de receber as famílias, a Deutsche Fest recebeu quem também nunca tinha participado do evento. Muito legal, é a primeira vez que eu participo num bloco e eu estou adorando. Vou vir todos os anos agora. Depois do desfile, nós fomos para o centro de eventos da cidade, onde fomos recebidos, é claro, com muita animação. A expectativa do primeiro dia de Deutsche Fest é receber mais de 8 mil pessoas aqui na cidade de Missal. Durante os três dias, esperam-se consumir mais de 26 mil litros de churro. Na Deutsche Fest também não ficam de fora as já tradicionais apresentações culturais e o concurso da Rainha da Festa, que dentre oito meninas, elegeu as soberanas desta edição. É uma experiência muito boa, eu não esperava estar aqui hoje. Tinha muitas meninas com capacidade e é uma honra poder estar levando parte da cultura comigo. Muita responsabilidade, deixando todos cientes de que a festa é para todo mundo, que todo mundo está convidado já para a décima notar, né? Música Isso é Deutsche Fest, é alegria e muita diversão. Música Viva a noite, Zé! Música Música